Uma rede de hotéis de Foz do Iguaçu, que no oeste do estado, tem investido na pintura de parede com paisagens dos principais pontos turísticos lá da cidade. O resultado mexe com a imaginação de turistas que ao ver as imagens revisitam locais que já foram e conseguem definir novos passeios. Nos últimos dias, um colorido tem ganhado espaço na fronteira. São traços delicados, cada cantinho é especial. Trabalho minucioso da paranaense Rafaela Salvetti. A artista recebeu o desafio de uma rede de hotéis para personificar a fronteira em pouco espaço. Eu acho que as folhagens é o que mais representa a gente, né? Porque aqui tem muita floresta, plantação e tudo, né? Conhecer os encantos da fronteira requer planejamento. É tanto local para visitar que é preciso se planejar mesmo. É justamente essa uma das propostas da obra de arte. O Oscar, quando ele desce para tomar o seu café, ele chega aqui, se ele está com alguma dúvida, alguma opinião de qual ponto turístico ele vai conhecer primeiro. Aqui desse lado a gente tem a Mesquita, como tem o Tempo Budista, como tem a Itaipu. No outro lado a gente tem as cataratas, o Parque das Aves, tem o Marco das Três Fronteiras e outros pontos turísticos também. Durante o café da manhã, a obra de arte da Rafaela, de fato, te convida a conhecer melhor Foz do Iguaçu. É literalmente receber um teletransporte para conhecer vários pontos da fronteira. Você facilmente chega aqui na Mesquita Islâmica. É uma oportunidade do turista conhecer melhor os costumes dos muçulmanos. A comunidade islâmica de Foz do Iguaçu é a segunda maior do Brasil. A primeira é São Paulo, capital. Vivem por aqui na fronteira mais de 30 mil muçulmanos. Esse empresário já fez o passeio na Mesquita e recomenda. Né, Aurélio? Eu acho que essa miscigenação de cultura é muito importante para todos, né? Para que possamos todos viver assim nessa harmonia que vivemos aqui nesse país. Muito legal. Você já conhece esses pontos que a gente destacou ali na reportagem, Camila? Olha, faz tempo que eu não vou para Foz do Iguaçu, mas eu conheço sim todos eles e realmente sou apaixonada por essa cidade. É uma cidade encantadora, com belezas naturais, turismo religioso. Enfim, você que não conhece, pode ir até Foz do Iguaçu para conhecer as belezas que a cidade tem para oferecer. E já que estamos falando...